PODCAST, BIOGRAFIA DO PAPA BENTO XVI Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. BIOGRAFIA DO PAPA BENTO XVI Olá, amigos e amigas do canal Orações Diárias, hoje nós vamos conhecer a biografia do Papa Bento XVI. Giuseppe Ratzinger nasceu em Markklauen, na Alemanha, em 16 de abril de 1927. Seu pai vinha de uma família de agricultores e era comissário de polícia, e sua mãe trabalhou como cozinheira em vários hotéis antes de se casar. Sua família se mudou para Traunstein, cidade perto da Áustria, o que os permitia ir a Salzburgo e fazer peregrinação até a Basílica de Maria Plein. Foi nessa época que Ratzinger teve contato com a música de Mosa, que o marcou profundamente. O seu pai era conhecidamente opositor ao regime nazista que dominava a Alemanha, o que causou problemas para a família, assim como o climante igreja católica da época. Giuseppe ingressou sua carreira religiosa em 1939, quando entrou no seminário menor de Traunstein. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele e seu filho Bento, e seu irmão, retornaram ao seminário e foram ordenados sacerdotes. Bento XVI obteve o seu doutorado em Teologia em 1953 e deu aula em várias universidades. Em 1975 ele foi nomeado Arcebispo de Munique e Frisinga, e elevado a cardeal no Consistório de 27 de junho de 1977. Nesse mesmo ano, ele encontrou o cardeal Carol Ogila, que seria o Papa João Paulo II, com quem desenvolveu uma grande amizade. Em 1981 ele foi apontado como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé por João Paulo II. Em 2005, quando mesmo faleceu, foi eleito Papa. Ele veio ao Brasil em 2007, nessa ocasião canonizou o Frei Galvão, que é o primeiro santo nascido em território brasileiro. No dia 11 de fevereiro de 2013, já com 86 anos, o Papa anuncia que vai renunciar, e lhe cita uma perda de vigor que ele julgava necessário para comandar o ministério que foi a ele confiado. Bento XVI escreveu várias obras, entre elas Introdução ao Cristianismo, uma compilação de lições universitárias publicado em 1968, e o livro Dogma e Anúncio, de 1973. Nosso amado Papa Bento XVI faleceu em 31 de dezembro de 2022. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, para que ele do céu, abençoe a Igreja Católica e a cada um de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.